Eu via muito biquíni da líquido na praia, né? E eu perguntei, quem mexeu no meu queijo, né? Quem é essa tal de líquido que mexeu no meu queijo? Porque realmente foi uma revolução de parâmetros que existiam, né? Eu não queria mais uma estrutura produtiva de fábrica, mas eu queria alguém que tivesse qualidade, que tivesse uma grande penetração de mercado. E quando a gente pensa numa situação dessas, não tem outra marca que a gente possa pensar que não seja líquido. E eu me apaixonei pela líquido porque eu acho que é a estrutura que eu acredito, onde as pessoas estão presentes o tempo todo, como eu tive presente sempre na minha marca, é a mesma situação da líquido. É uma presença, é um cuidado que vocês podem ter certeza. qualquer produto que tenha líquido assinando, vocês podem ter a tranquilidade. Foi muito fácil o desenvolvimento de toda a coleção. A gente tem produtos novos, a gente tem uma estampa nova, mas inclusive com toda essa estrutura, eles me permitiram realizar desejos muito grandes, até de ter a canga, ter uma linha de acessório que complemente, e tudo num processo muito exclusivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí